Olá meus amigos do canal Davi Aquarismo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E esse aqui é uma pronúncia aqui do nosso canal aqui, meus amigos, a respeito do coronavírus. Eu tenho que falar pra vocês aqui a seguinte forma. Essas máscaras que estão usando por aí, segundo informações que eu vi na TV, essas máscaras não protegem você do coronavírus. E sim, ela impede que você passe para outras pessoas. Então, vamos se conscientizar aí, pessoal. E vamos ver que não é preciso usar essa máscara, e sim lavar as mãos, tá certo? Lavar as mãos com álcool em gel, que é a prevenção. E também evitar tocar o rosto. Tocar o rosto, a boca, o nariz, ok? E vamos lá também para imunizar o seu corpo. O que é que você pode fazer, tá? Tô tocando no rosto, porque já passei álcool em gel na minha mão, ok? Cheguei em casa, já lavei minhas mãos novamente. Por isso que eu toquei no rosto. Enfim, eu vou ensinar uma coisa pra vocês, que é horrível, mas algo que vai aumentar a imunidade de vocês contra essa praga desse coronavírus. Tá, pessoal? É um negócio horrível. Se chama alho. Alho, ok? Esse alho, ele tem um grande poder antibiótico para aumentar a sua imunidade, ok? Davi, como é que eu uso esse alho? Você vai fazer a seguinte forma. De meu dia, quando você estiver almoçando, vocês vão pegar o detinho do alho, um dente de alho. Vocês vão tirar a pelezinha dele. Vão fatiar do jeito que vocês querem. E vai colocar na comida, ok? Ou vocês comem pura, ou vocês colocam na comida. E come, porque esse alho vai ajudar na sua imunidade, fazendo com que o seu organismo fique forte e, como é que se diz? E aguente qualquer enfermidade que vim, ok? Não estou dizendo que é a cura, mas vai, com certeza, aumentar a sua imunidade. E o ovo orgânico, o ovo de capoeira. Pegue o ovo de capoeira e coma também, diariamente, no mínimo, dois ovos por dia. Então, se você fizer isso, lavar as mãos com álcool em gel, comer o ovo de capoeira por dia e comer o alho, você vai estar imune, ok? Então, fé em Deus que isso vai passar. No canal Davi Aquarismo, dicas, que Deus abençoe e até a próxima.